Até então, você só estava controlando artefatos virtuais. Essa aqui está sendo... É o crescendo da demonstração. Você consegue, uma vez que o machine learning, uma vez que essa técnica aqui de detecção de limiar simples mostrou e detectou a sua intenção de olhar para a direita ou de olhar para a esquerda, ou se fosse monitoramento dos seus sinais cerebrais lá do oceptal, seria a questão de olhou para uma luzinha que está em uma frequência maior ou menor. Se fossem eletrodos olhando no seu córtex motor, seria, ó, está imaginando a mão direita ou está imaginando a mão esquerda. Uma vez que o sinal é identificado, que a intenção é identificada, você dispara o que você quiser. A gente disparou, a gente viu o perfil das ondas, que a gente discutiu sobre a questão meditativa, a gente disparou o Pong, e agora a gente vai disparar o movimento de um drone. A gente vai controlar a questão da orientação do drone, você vai conseguir ver o que o drone está vendo, e do mesmo jeito que você faria com o seu olho para você mudar o que você está olhando, quando você olhar, quando você tiver a intenção de olhar, o drone vai virar para o mesmo lado. Ou, espero que isso que aconteça. Ou ele vai sair voando e cortar nossas caixas. Eu vou conectar aqui na rede do drone, na rede Wi-Fi dele. Talvez aqui, eu vou precisar, vai cair a questão da demonstração do feed de imagem, eu vou virar o computador para você, e aí você vai conseguir enxergar o feed de imagem com o drone, que talvez, não sei se aquela câmera vai pegar o feed. Vira ele para cá, consegue? Que essa câmera consegue pegar. Consigo. Que aí eu vou olhando aqui de lá. Consigo. Vou fazer o seguinte, como a gente está aqui, a bateria já deve estar ok, tudo bem. Eu vou trazer o amplificador mais para perto. E antes de tudo, vamos só garantir que está voando primeiro. Porque esse drone, ele é muito bom, mas ele é dependente muito de... Ele tem uma câmera embaixo, que ele é muito dependente de o chão ter padrões específicos, condição luminosa está boa, para ele conseguir se estabilizar. Então, ele é muito legal, ele fica parado no ar. Você vai ver. Vamos executar aqui o script que faz o controle do... Então, pessoal, sou de novo enviesado para falar, mas aprendam programação. Você saber mandar no computador exatamente aquilo que você quer que ele faça, e com isso você consegue fazer milagres. O que eu mais gosto de programar é que, se algo der errado, geralmente a culpa é tua. Então, você precisa parar e pensar. Exato. Ele não acha ruim que se você peça alguma coisa, ele não acha bom também. Exato. Ele faz o que você pede. Lado bom da programação, ele faz o que você pede. Lado ruim da programação... Ele faz o que você pede. Exatamente. Então, vamos fazer a decolagem aqui. Eu acho que deveria começar a existir, inclusive, alguma matéria, mesmo que simples, assim, nas escolas, para ensinar sobre ciência da computação e como os computadores funcionam. Com certeza. Isso faz muito parte da nossa vida. Nossa, com absoluta certeza. Você aprender a programar é você aprender também a pensar logicamente. Verdade. Ó, eu estou controlando o drone nesse momento. Pessoal, se tiver muito alto volume, aguenta aí. Tem como. São várias hélices aqui rodando rapidamente. Está estabilizado. Sinal que ele encontrou uma referência boa no chão. Eu estou posicionando com a minha mão aonde ele está. E aí você vai controlar a rotação do drone com o movimento dos seus olhos. Eu até poderia controlar o movimento também, mas para não acontecer nenhuma cagada. Exato. Você vai controlar a rotação. O movimento dá também, mas para ele não sair do campo de visão da câmera e tudo mais. Então, eu vou voltar aqui a abaixar os limiares. Eu vou virar aqui para cá. Você pode virar para cá. De novo, quando funciona, você não respira perto. Estou de novo controlando os limiares. Vou fazer aqui. Consigo virar aqui para mim? Consegue. Pode virar para cá. Beleza. Eu vou ajustar aqui o que o programinha, o nosso intermediário aqui simples, transformador de sinal dos olhos em ação. O que ele vai considerar para considerar um sinal direita ou esquerda? E aí, se tudo deu certo, é só a gente clicar aqui e... Você trocou as letrinhas? Troquei. Vai. Direita. É a... Espera aí. A gente faz os ajustes que forem necessários. Ah, boa. Eu troquei, mas eu não salvei. Eu acho que foi isso. Pode ser isso. Eu vou pousar. A gente vai fazer de novo. Beleza. Pode ser que eu não tenha... Salvado o programa. Aqui. E você está... Na verdade, está dando... Você está controlando... Para quem quiser ver aqui, fica olhando para a direita e para a esquerda. Ele está controlando o meu cursor com o sinal dos olhos. O cursor está indo para cima e para baixo e é ele que está fazendo isso com o movimento dos olhos. Maneiro. Agora vamos... É muito maneiro. Corrigir isso aqui. Eu vou só aumentar os limiares para você parar de fazer isso. E aí, pronto. Você não está mais controlando agora. E aí, eu vou definir aqui. E de novo, essa é uma demonstração bem sensível porque depende de muita coisa ao mesmo tempo dar certo para a gente conseguir controlar. Vamos de novo. Eu gravei um... Tem um Reels meu. De novo, no... Luiz FS Borges lá mostrando o... Uma demonstração como essa. Mas vamos lá. Está abrindo aqui. A gente tem um feed de imagem. Bom sinal. Vamos fazer o take-off. Vou posicionar ele... Me demoro... Ai, foi. Posicionar ele num negócio... Uma posição interessante aqui. Se eu apertar D com a mão, ele vira. Do mesmo jeito que a gente quer que ele seja controlado pelos seus olhos. E agora a gente vai testar usando os limiares. Ok. Vai reduzir aqui. Vou tentar fazer o seguinte. Eu vou... Tudo na... Algumas coisas na programação são resolvidas simplesmente com fechar e abrir de novo. Então... Eu vou abrir de novo justamente... Fica à vontade, cara. Deu um problema aonde eu menos imaginei que pudesse dar. Que não é no... Não é no controle dos olhos. É justamente... Nessa etapa aí. Mas não tem problema. E... Tem várias estratégias que dá pra usar. Foi. Já tô indo. Foi. Já tô controlando. Deu certo. Meu Deus. Ou seja... Pronto. E de novo, quando dá certo a gente não respira perto. Mas eu vou colocar aqui o gráfico. Vou tentar colocar ao mesmo tempo o gráfico e o feed de vídeo. As pessoas verem. Vamos ver aqui. Feed de vídeo. Perfeito. E voa lá. Nesse momento de acordo com o movimento dos seus olhos você consegue controlar. Tá dando pra ver o drone bem aí? Se eu precisar eu subo ele eu trago mais pra cá. Mas a orientação do drone ou seja se o drone vai pra direita ou se o drone vai pra esquerda quem tá controlando é o sinal dos seus olhos. Aí vira até uma coisa insistitiva. Imagina se isso daqui tivesse num VR. imagina se esses eletrodos tivessem embutidos no VR. Você conseguiria relaxar sentar na sua poltrona mandar o drone voando por aí e você controla pra onde você quer que ele vá só instintivamente. Cara, isso é incrível. E com o tempo isso se fundiria com você com um nível onde você pensaria que... É preciso de um tempo pra aprender como olhar corretamente. Exato. porque assim jogos que são controlados pelo teclado são jogos que todo mundo a maior parte das pessoas com acesso etc à informática elas aprenderam como mexer no teclado. Então jogos que dependam do controle de um teclado todo mundo consegue jogar. Agora jogos que dependam do controle cerebral jogos que dependam do controle dos olhos você tem que aprender como é que seria essa dinâmica. Eu acho que fica uma coisa legal se você olhar pra lá pra câmera e aí fazer o movimento dos olhos direita esquerda direita esquerda fica exatamente a orientação do drone. E aqui no fundo você consegue ver os limiares sendo detectados. Então de novo essa é uma demonstração já que as coisas estão muito estranhas porque tudo tá dando certo. É que você é um bom programador. Não, não acredita em mim isso daí eu vou aceitar o elogio porque depois que o ChatGPT foi criado olha melhorou bastante melhorou então aí eu assim já que as coisas estão dando certo vamos vamos brincar um pouquinho vamos trazer mais pra perto e vamos fazer ele controlar bem aqui do lado vamos porque aí já que já que tá dando certo a gente abusa um pouco vou trazer mais pra perto cara calma vamos ver se ele não vai perder a referência e aí a imagem vai ficar bonitinha pronto aí você consegue olhar pra ele se você olhar pra uma hélice ou outra com seus olhos ele vai fazer a movimentação e aí por causa disso até onde eu sei esse é o primeiro podcast no Brasil demonstrando um experimento de interface cérebro-máquina ao vivo resolvendo os problemas acontecendo aí ao vivo com um sinal bioelétrico ou seja será que somos também? olha eu não eu não você sabe que eu a única demonstração que eu vi em podcast grande em podcast grande eu só sei do Alex Friedman que lá foi com a Kernel Flow e aí com aquele capacete do Brian Johnson eles fizeram monitoramento de sinal sinal cerebral e esse daqui é um controle daria pra gente fazer também diretamente com sinal cerebral só que daí precisaria de uma preparação maior o drone precisaria de umas modificações eu até pensei em fazer mas dado o meu estágio de privação de sono eu falei olha eu vou acabar sem hélice com esse drone então é melhor a gente então é melhor ó deixa eu colocar a câmera pra cá mostra aí pessoal olha lá pessoal tentar olhar pra você eu falei aí eu falei ó você tá controlando bem conseguiu estabilizar em mim olha lá então por causa disso eu já ó tá profício tudo é questão veja nesses poucos minutos que você ficou antes ele não praticou agora enchendo sua bola ele não praticou duas horas com isso não amanhã inteira isso foram minutos o seu cérebro tá aprendendo a como fazer os limites de movimentação dos seus olhos pra controlar mesma coisa que você mexe naqueles controles do videogame sem sem muito pensar sobre com o tempo você usando isso diariamente pra jogar pra controlar coisas você também conseguiria fazer tão instintivo quanto então ó eu vou trazer agora com a tecla ele um pouco pra cá e a gente vai pousar ele não precisa ter medo não eu vou eu vou não ele é ele é feito ele é feito pra desenvolvimento então ele é ele é inofensivo tudo bem as hélices dele tão girando a milhares de rotações por tão mas cara é legal demais isso não preciso comprar um valeu não esse daqui é o grande presente da WD Drones Brasil de novo questão de oportunidades pronto consegui fiz não funcionar legal esse era o objetivo mas esse é o esse é um dos objetivos é você prender a atenção das pessoas com demonstrações legais como essa que no fundo existe toda uma base neurocientífica eletrofisiológica de machine learning de estatística e você consegue mostrar com isso que né ciência também é legal neurociência também é legal neurotecnologia também é legal e essa é uma das demonstrações que nós temos pra fazer dá pra fazer mais coisa eu prometo fazer caso a minha volta seja pertinente cara com certeza eu quero que você venha de novo quando tiver mais coisa pra gente fazer quando você tiver mais novidades pra contar pra gente achei muito massa cara você quer explicar pra gente assim você quer continuar com isso ou você quer você quer desplugar da Matrix não cara quero continuar você quer que o a carne tenha gosto de carne ou o papelão eu quero continuar na Matrix tá bom então vamos vamos fazer o seguinte vamos deixar o gráfico em tela cheia dos seus limiares e vamos deixar ele pra cá bom aí a gente vai desculpa cara explica pra gente então assim de forma profunda mas obviamente se tiver muitos termos complexos tenta simplificar pra gente mas explica pra gente assim por etapas o que aconteceu aqui perfeito a primeira coisa que aconteceu é que você fez uma decisão consciente ou seja você estava sobre controle de pra qual lado você ia olhar colocar seu olho pra direita ou seu olho pra esquerda existe uma uma propriedade dos olhos que é um potencial elétrico que é aquele aquela analogia que dá pra fazer que é é como se cada olho seu fosse uma mini bateria se eu colocar um multímetro aquele aparelho que dá pra ver se a pilha ainda tem energia explicando de novo em linguagem simples você conseguiria dividir um potencial elétrico negativo na região da retina porque é uma região muito enervada tem coisas que vão direto ali pro cérebro pra parte do córtex oceptal e se você medisse o potencial na superfície do seu olho seria um potencial positivo então imagina duas pilhinhas no lugar dos seus olhos o que a gente tá fazendo é medindo o potencial elétrico dessas pilhinhas então quando você faz a decisão consciente de fazer o olhar pra direita você consegue ter um potencial maior esquerda um potencial menor esse dado ele é traduzido em comando pra controlar o Pong em comando pra controlar o drone com essa programação muito simples aqui didática que é a questão dos limiares passou de tal limiar é que realmente não é um errinho do olho um trimelique do olho realmente ele tá indo pra direita tá querendo pra esquerda e aí você tem um controle e aí e aí Obrigado.